Vamos lá então, fazendo perguntas sobre seguro de carro. Algum de vocês três aí, qual que é o maior challenge que vocês têm? A galera fala preço, né? Quero barato. Quando alguém fala assim, eu quero seguro barato, você fala aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vocês enfiam qualquer seguro na pessoa, só pra... Eu acho que assim, a pessoa tem primeiro entender a realidade dela. Com todo respeito ao profissional, né, sabendo que assim, eu não tenho licença pra trabalhar com seguro, então tudo que eu vou compartilhar aqui é baseado na experiência de mesa com cliente. Então assim, o que é que eu vejo que as pessoas mais buscam quando elas sentam comigo pra falar de seguro? Preço. Preço. Sempre é preço. E é como o Rodrigo falou, ela chega aqui querendo uma realidade que talvez ela tinha no Brasil, não entendendo o fato de que ela é imigrante, de que talvez ela ainda não tenha tirado a driver's license dela. Então assim, ela chega querendo preço a todo custo e se você der espaço, ela vai colocar um liability no carro dela, que tá financiado e vai ser parado pela polícia três quarteirões depois. Então acho que o primeiro passo é você situar a pessoa na realidade. E acho que tudo começa, antes de falar de preço, mas você fazer ela entender que o seguro aqui nos Estados Unidos funciona mais como um Netflix do que como um seguro no Brasil. Você paga pra usar. Então assim, sem isso eu não uso, eu preciso usar, então eu pago pra usar. Pra mim acho que começa aí, é o primeiro passo pra pessoa começar a olhar o seguro com outro olhar. Porque senão ela vai querer encaixar no orçamento, ela vai falar a parcela do carro tá assim, mais o seguro. Não tem mais o seguro. Sem o seguro não tem carro. Então a gente nem fala de parcela se você já não encarar o seguro. Então assim, vamos ver esse carro, já faz a cotação, já se enquadra primeiro, depois a gente negocia de carro, depois a gente fala até onde você pode ir com o seu orçamento, porque uma coisa não existe sem a outra. É, uma coisa que eu vejo é o seguinte, o cliente muitas vezes ele chega pra comprar um carro e ele esquece do seguro. E aí ele vai no talo, ele vai na cabeça, vai no limite, vai no limite do down payment, vai no limite do seu pagamento mensal. Na hora que tem a questão do seguro envolvido, que deveria ser desde o início, aí o cara toma um susto. Então assim, eu sentindo o cliente, nós lá na Outro Six Five, sentindo o cliente, a gente tenta descer uns dois degrauzinhos a questão do carro, porque eu sei que isso no final do mês, no final de uma venda e mês a mês, isso vai apertar, o ponto do cara talvez até nem conseguir pagar o carro. E aí um grande detalhe, primeiro, você tem alguma seguradora? Você tem algum corretor? A primeira pergunta que nós fazemos, você já tem alguém de confiança, alguém de referência, porque nós não vendemos seguro. Ponto. A partir daí, a gente pergunta se a pessoa tem e tal, se ela tiver. Olha, então o VIN number é esse, a alienação do carro é essa, você tem que vincular esse, a ID card, o cartãozinho do seguro, e o Binary Letter, a declaration page com alienação. É isso que eu preciso. Se você tem, você me providencia. Se você não tiver, aí nós podemos te ajudar. Te ajudar. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é a gente entender qual é a realidade do cliente, e não deixar ele lá na cabeça, no down payment, porque depois isso vai fazer a diferença. E eu digo para vocês que o seguro é tão importante quanto a escolha do veículo. Eu, inclusive, eu não costumo indicar seguradoras, mas eu costumo, entre aspas, não existe essa palavra, mas desindicar algumas. É. Porque tem seguradoras que nós sabemos que não valem nada, né, Ana? Ana, inclusive, fala algumas com a gente aqui que nem trabalha. Então, a gente costuma tirar da relação, porque a gente sabe que, na sequência, essa pessoa vai ter problema. E a gente não quer um cliente por uma vez só. A gente quer um cliente a partir daquela venda, né? Então, acho que é por aí. Agora, uma coisa que eu acho importante, o brasileiro que saiu do Brasil para morar aqui nos Estados Unidos, vocês que estão pretendendo vir para cá, na hora que vocês tomam aquele avião, que chegam aqui, deixa o Brasil para trás. Muda a chave, né? Deixa, para de comparar. Ah, o murango lá é melhor, o camarão é melhor, o leite condensado é isso. Esquece, porque aquele leite condensado ficou para trás. Você trocou o leite condensado por uma estabilidade, por uma tranquilidade, de repente pela oportunidade de começar seu negócio, ou o que for. Então, a mesma coisa é seguro. Tudo bem que você sabe o princípio do seguro, você traz de lá para cá. É uma transferência de risco. Mas o problema que a gente vê como corretora é esse. As pessoas querendo, ah, mas no Brasil custa tanto. O Brasil é outra situação. Outro mundo, né? Esquece. Mas, Ana, eu tenho seguro no Brasil há 20 anos, eu nunca usei, eu tenho crédito lá, ah, eu estou no, como é que fala, lá na escala de 30% de desconto. Você não vai aproveitar isso aqui, Ana? O tal da bonificação, primeira renovação. Mas eu não usei o seguro, cadê minha bonificação? Aqui não tem bonificação. Se você tiver 30 dólares de aumento, ajoelha no milho. Agradeço, né? Agradeço a Deus. Uma pergunta com relação a isso. Os clientes chegam no Brasil, o seguro é anual. Aqui, normalmente, a gente faz semestral. É. E eles querem fazer anual. Por mais que a gente explique, ah, não vai fazer muita diferença, talvez fique até melhor para você, que depois de seis meses você não usou. Seu perfil dá, pode até baixar um pouquinho. Como que a gente pode explicar para o 20 aí o melhor jeito dele fazer? Semestral, anual ou não tem jeito? É semestral mesmo e pronto. Não, por exemplo, a Kemper, eles fazem anual, mas só que você tem que pagar de uma vez. Ah, inclusive, perguntaram isso agora. Agora, perguntaram, a Kemper é uma boa seguradora? O Ricardo Lopes. É, a Kemper é uma boa seguradora. Se você for comparar, por exemplo, a Progressive e a Kemper, a Progressive é standard. Então, tem atendimento 24 horas. É um outro padrão. E a padrão? E a Kemper, ela é substandard. Ela é um pouquinho abaixo, mas eles pagam sinistro. É uma seguradora que eu nunca tive problema. Eu não represento essas seguradoras que são de, a gente chama de PIP e NPD. Isso eu não represento. Porque eu acho assim, eu quero dormir. E eu não quero ter cliente. A Kemper você representa ou não? Representa. Entendi. A Kemper é a mesma da Infinity ou a relação? É a mesma empresa. Ah, tá. Então, o negócio do seguro é esse. A pessoa tem que saber o que está comprando. Entendeu? E pensar, olha, a longo prazo, o que isso vai me custar? Não vou comprar bodily injury hoje, o dano corporal de terceiro. Mas se eu tiver qualquer acidente, um totózinho, a pessoa estribuxar no chão, chamar, acabou. Você vai custar 25% a mais e você vai ter que ter aquela carteirinha do SR22. Acabou, você ficou marcado. Fica marcado pra sempre? Fica marcado pra sempre. É uma palavra, é muito longe. Mas assim, pelo menos por uns 7 a 10 anos, sim. Fica marcado pra sempre.